Estou aqui no início da Matheu Bey, arquiteto da Nova Antiga, Rio das Pedras, Rio das Pedras. Vou te mostrar algo interessante, repugnante, e vamos mandar isso para o Ministério Público. Vem comigo. Como você viu, Matheu Bey, olha só essa calçada aqui, ó. Você sabia que teve aqui um projeto de calçadas aqui na Matheu Bey? Aqui não está feito até o número 1700, não está feito, olha o buraco aqui, ó. Agora, do outro lado, vem comigo. Estou vendo Dali, e vou para cá, olha só que legal, hein. Aqui a calçada veio até o final, ó. Até o final, até o início da Matheu Bey. Acabou a eleição, o outro lado não foi feito. E aqui foi feito duas vezes, hein. Teve um local que nem era para ser feito o efeito. Esse vídeo é um ofício. Indignes, rapaz, resgate o seu poder de indignação. Esse vídeo é para o Ministério Público, para a Superfeitura e para a Prefeitura.